Na zona rural de Santa Maria do Soaçuí, três espingadas foram apreendidas na casa do suspeito de uma tentativa de homicídio registrado neste domingo, depois que buscas foram realizadas. Tendo em vista difícil localização da residência, que fica no local conhecido como Córrego da Oncinha, os militares viram um imóvel aparentemente abandonado. Foram lá conferir exatamente a casa em que o suspeito costumava dormir dentro do imóvel. Contrário a isso aí, três espingadas foram apreendidas e levadas para a delegacia de Santa Maria do Soaçuí. É, não tem, se não tiver registro da arma, se não tiver autorização, aí está todo lascado. Santa Maria do Soaçuí. Córrego da Oncinha, é da Oncinha que fala. Meu Deus.